Música Aleluia, Aleluia, Cristo é meu Rei O Senhor esteja convosco Ele será meu Deus Eis que vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga E foi com Tiago e João Para a casa de Simão e André A sogra de Simão estava de cama com febre E eles logo contaram a Jesus E ele se aproximou Segurou sua mão E ajudou-a a levantar-se Então a febre desapareceu E ela começou a servi-los A tarde, depois do pôr do sol Levaram a Jesus todos os doentes E os possuídos pelo demônio A cidade inteira se reuniu em frente da casa Jesus curou muitas pessoas Quando o encontraram Quando o encontraram, disseram Todos estão te procurando Jesus respondeu Vamos a outros lugares Às aldeis, às aldeias da redondeza Devo pregar também ali Pois foi para isso que eu vim E andava por toda a Galileia Pregando em suas sinagogas E expulsando os demônios Palavra da salvação Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, aleluia A minha alma, amém Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cristo é meu rei Meus amigos, meus irmãos e irmãs Tenho alegria de saudar, cumprimentar cada um de vocês Neste dia do Senhor, o domingo Quando nos reunimos para louvar, agradecer Mas também para pedir Para aclamar Hoje nos encontramos com Jesus Que realiza este sinal Ao curar aquela mulher febril e acamada Jesus nos mostra a atitude dos seus discípulos Para com aqueles que sofrem A doença é sem dúvida alguma A mais urgente de todas as necessidades humanas Alguém vai dizer Mas eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel Falta comida da minha casa Alguém dirá Meu casamento está acabando E tantas outras situações que tiram de nós a paz A mais urgente do sossego 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 Faz com a mais urgente do sossego A mais urgente do sossego Foi ele que nos fez Foi ele que nos chama Ele quer saber o sossego Ele quer saber o seu nome Ele quer saber o seu nome Quem é você De onde você veio Ele quer ver a radiografia Ele quer ver o que você tem No seu fígado Nos seus rins Deus nos conhece pelo nome E ele conserta o coração despedaçado Ao confortar ele conserta um coração despedaçado Nós não podemos esquecer essas coisas Por quê? Porque vai chegar a nossa hora E se não for conosco Será com quem nós amamos E é terrível Quando a pessoa não tem onde se segurar nessas horas E ela se sente naufragar nas suas intenções Nos seus sonhos Porque a vida lhe está sendo tirada E ela sente que as suas forças estão se esvarecendo E como esse Jó Da primeira leitura que nós ouvimos Muitas pessoas Por conta da fé que tem Não apenas suportam a provação O sofrimento A dor O medo Mas o superam Dando a tudo isto um sentido maior Outras pessoas não Sabe o que a maioria das pessoas fala Quando está doente Quando acontece alguma coisa ruim na sua vida É trabalho que fizeram para mim Com certeza Alguém Acho que aquela vizinha Ou minha cunhada Invejosa A primeira coisa que vem na mente Estou sendo castigado de alguma forma Hoje Terminou a missa Atendi uma pessoa que não veio na missa Ela só veio porque estava com um grande problema Queria conversar E ela disse O que foi que eu fiz para Deus Para estar nessa situação que eu estou agora E eu tinha acabado de falar essas coisas na missa da manhã Mas ela não estava na missa Ela veio depois da missa para conversar Passando por uma situação difícil Mas o que foi que eu fiz para Deus Para estar passando por essa situação Jó Na primeira leitura É este homem que fez a experiência De ter Era muito rico Vocês conhecem a história dele Terras Gado Fez a experiência do ser Ele era reconhecido na sua sociedade As pessoas tinham por ele uma estima Ele fez a experiência do poder Ele tinha o controle Sobre a vida dos filhos Dos empregados Mas ele perdeu tudo Cada uma das coisas lhe foram tiradas A história de Jó é muito linda É um livrinho pequenino A gente devia ler isso assim Como quem decora tabuada na escola A gente deveria conhecer o livrinho de Jó A resposta que ele deu Diante do desafio da vida Tudo foi tirado dele Os filhos morreram A casa pegou fogo A fazenda lhe foi tirada pelos credores A sua esposa o abandonou E ele ficou doente Contraiu lepra Que era a doença social da época Quando falavam assim Fulana está com lepra Deus me livre O que foi que ela fez? Porque lepra significava castigo Eles não podiam imaginar Que uma doença tão terrível Que deformava a pessoa Não fosse um castigo divino Só pode ser castigo de Deus O que foi que ela fez? E a pessoa também Exatamente como essa Que veio falar comigo agora de manhã O que foi que eu fiz para Deus? A maioria das pessoas Pensam assim Mas a Bíblia diz Olha, não é verdade Não se trata disso Isso não é o pensamento Que fez o povo de Deus Seguir em frente Não foi isso que Jesus ensinou O que nós aprendemos de Jesus É que Deus se faz fraco com os fracos Na hora da nossa dor Ele está junto de nós Ele vem para nos consolar Para refazer um coração despedaçado Essa é a experiência que nós temos de Deus Ele se faz fraco com os fracos Deus sente a nossa dor É por isso que Jesus Curava as pessoas E vocês ouviram hoje No final da proclamação desse Evangelho A cidade inteira Se reuniu na porta da casa Todo mundo tem uma dor No joelho Uma dor no dente Uma dor em algum lugar do corpo Em algum momento A gente vai pedir por outra pessoa E assim por diante Ter saúde É de fato Um precioso dom E eu vendo vocês aqui agora Eu dou graças a Deus Nós somos sobreviventes Há muitas pessoas doentes E que não podem ter A proximidade da família O carinho de quem ama Há muitas pessoas Que não podem cuidar de si Não tem plano de saúde Nós somos sobreviventes Agradeço a Deus Por todos vocês Passando pela rua Quando a pessoa me cumprimenta Eu reconheço Apesar da má Eu digo graças a Deus Está bem Deus está junto Daqueles que precisam É a predileção de Deus Nós não podemos esquecer Essas coisas Temos que nos lembrar disso Para sermos nós Evangelizadores Desse tempo que estamos vivendo Vocês ouviram Jesus fez o que fez A cidade inteira Se comoveu com a presença dele Mas quando as pessoas foram dormir Ele se retirou para rezar Penso que para nós Isso tem sido uma ausência Para a maioria de nós E a nossa oração Muitas vezes Infelizmente Não é de entrega Não é de renúncia Não é a oração De quem se coloca A serviço do plano de Deus Quase sempre É uma oração De petições Às vezes até de trocas De chantagem com Deus Quem ensinou isso para a gente Não foi Jesus Não é da Bíblia A oração Nos coloca em sintonia Com a vontade de Deus E é por isso que nós repetimos Seja feita a tua vontade Significa Para além da minha Eu acredito Que na minha vida Existe um plano Não é um destino Inexorável Imutável Não é isso Nós somos livres Nós é que desenhamos O trajeto da nossa vida Nós é que colorimos Essa grande aquarela Da nossa existência Mas Deus nos chama Nos mostra Este é o plano de Deus E nós com liberdade Dizemos sim ou não a Ele A oração portanto Nos coloca em sintonia Com o plano de Deus De tal maneira Que nós passamos a compreender Aquilo que Ele quer de nós E para nós É por isso que Há pessoas Em situação de doença Que quando a gente vai visitar A gente sai evangelizado A pessoa assumiu Aquela situação Como consequência natural Da vida Ela assume a doença Como Jesus Assumiu a sua cruz Se Ele pudesse Se liberar Se libertar Ele faria da cruz Ele sairia Mas Ele assumiu Uma missão E por causa dele Nós também somos capazes De assumir a missão De assumir a missão Que Deus tem para nós Quem quiser me seguir De Jesus Tome a sua cruz De cada dia E venha depois de mim É um desafio Portanto A doença Assim como a morte Nunca poderá ser tratado Entre nós Como castigo Nunca poderá ser tratado Entre nós Como uma desatenção De Deus Que não cuida de nós Esse Jesus Que recebeu Da cidade inteira A aclamação Se retira para rezar Sozinho Silêncio Ele e o Pai E aí Quando eles O encontram Olha Está todo mundo Te procurando Volta para lá Temos que ir em frente É para isso Que eu vim Lá estava A segurança O reconhecimento Lá todos O considerariam Um super estar Um astro Uma celebridade Mas não é para isso Que ele veio Não é para ser Reconhecido E elogiado Ele veio cumprir Uma missão Vamos em frente Nós temos muito A fazer É isso que hoje Eu recebo Para mim Como mensagem E passo para vocês E passo para vocês Também Vocês Receberam muito Precisam partilhar Precisam seguir em frente Com a vida Precisam acreditar Que existe de Deus Um motivo Que para ele Tudo é possível E que ele tem um plano Para cada um de nós Nós acreditamos Em milagres Por isso Somos capazes De seguir em frente A despeito De qualquer coisa Que se interponha Entre nós E nossos sonhos Nós cremos Em milagres Deus Em Jesus Nos mostrou Que tudo é possível Vamos viver Vamos ser felizes Vamos anunciar ao mundo Essa paternidade De Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Este canto Para sempre Irei cantar Tu és Senhor O meu pastor Por isso Por isso Em minha vida Passará Nada faltará Vou Dançar Nada faltará Amém Obrigado Obrigado O que é isso?